Música Sei que o meu fiscou o anzol da paixão Mas pra que represar as mágoas em mim? Melhor é chorar do que buscar sem ter fim Lógica no que aconteceu, esquecendo o fim Não há razão no rancor Pois tudo que eu fiz foi por amor Sempre senti os perigos no fundo azul do seu mar Se mergulhei e fui atrás de um mundo de paz Doce mar Nas cores que eu vi Tão deslumbrado esqueci Na superfície temporal Me fez naufragar Na eternidade nadar E ao te espetar na ilha estava só Não vou te culpar Por ter me perdido Vou me perdoar Ter te achado O certo e o errado Foi tudo por amor Foi tudo por amor Mas pra que represar as mágoas em mim? Esquecendo o fim Esquecendo o fim Não há razão no rancor Pois tudo por amor Pois tudo que eu fiz foi por amor Não vou te culpar Por ter me perdido Vou me perdoar Ter te achado Por certo e o errado Por certo e o errado Foi tudo por amor Foi tudo por amor Foi tudo por amor Eu não vou te culpar Por ter me perdido Por ter me perdido Vou me perdoar Ter te achado Por certo e o errado Foi tudo, meu amor Não, eu não vou te culpar Por ter me perdido Por me perdoar Por te achar Por sempre, meu errar Foi tudo, meu amor Não, eu não vou te culpar Por ter me perdido Por me perdoar Por te achar Por ter me perdido Por ter me perdido Por ter me perdido